Dança alternativa ou parte 1 Dança alternativa ou dança indie, também referida como dança underground nos Estados Unidos, é um gênero musical que mistura de rock e subgêneros com música eletrônica. Embora largamente confinado às ilhas britânicas, que ganhou exposição americano e em todo o mundo através de atos, tais como New Order em 1980 e The Prodigy na década de 1990. Características ao música afirma que a dança alternativa mistura a estrutura da canção melódica alternativa indie e rock com eletrônica batidas, sintetizadores e, ou amostras, e orientação clube de pós-disco dance music. O sacramento B chama de pós-moderna, Eurusint, Technopop, New Wave e um liquidificador. O gênero se baseia fortemente na cultura clave de inspiração ao incorporar outros estilos de música como electropop, casa, e ABM. Os artistas de dança alternativa estão intimamente identificado com a sua música através de um estilo de assinatura, textura ou fusão de elementos musicais específicos. Eles são geralmente assinado para gravadoras pequenas. O gênero se baseia fortemente em uma cultura clave de inspiração ao incorporar outros estilos de música.